Gente, MMA, artes marciais mistas, não tem só homens se batendo, tem gente bonita também. Tô aqui com a Thaís. A tua função qual é, Thaís? Eu sou ring girl, então eu que vou tá passando e anunciando pra todo mundo a diferença dos rounds, né? Cada round. E não dá um medo passar muito perto ali, não? Não, não dá. É tranquilo? Já tô acostumada. Dá uma banada pra que a região dos vários, galera. Já um beijo pro seu filho. Um beijo. A gente treinou bastante pra isso. Tá aí, meu professor, ali, ó. Esse ali é o cara. Esse é o responsável por toda essa coisa boa que tá acontecendo comigo. Quem que cansa mais ele? Foi a luta ou a corrida lá, a torcida? A corrida, foi a corrida. Hoje no Corneto tivemos MMA, artes marciais mistas em Santa Cruz, ginásio lotado. Tamo indo até domingo que vem. Valeu, tchau, fui!